Abrogênio Divulgações, o Moral da Bahia Deus é vaquiro, o original O original Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê Deus é vaquiro, o original Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você E voltar comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê É o Zé Vaqueiro, o original É mais uma do DJ Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga o Zé da atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Por quê? Porque ela roda a cidade inteira pra ficar comigo E eu sou seu esquema preferido Ela dispensa a balada e as amigas pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Joga de cima do DJ pra balançar Chama! É mais uma do DJ Vou tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga o Zé da atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Porque ela roda a cidade inteira Porque eu sou seu esquema preferido E eu sou seu esquema preferido Ela dispensa a balada e as amigas pra ficar comigo Porque E eu sou seu esquema preferido Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga o Zé da atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa Porque ela roda a cidade inteira Tá vendo aí, ela já tá falando Porque eu sou seu esquema preferido E eu sou seu esquema preferido Ela dispensa a balada e as amigas pra ficar com saudade Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido E eu sou seu esquema preferido Ela dispensa a balada e as amigas pra ficar com saudade Ela dispensa a balada e as amigas pra ficar com saudade É mais um ano de ti Porque ela mantém se não queria É mais um ano de ti Tem alguém bebendo aqui hoje? Tem alguém bebendo hoje? Tem Vamos falar de amor agora, tá bom? Daqui a pouco a gente volta pra putaria de novo É porque tem que ir Vai putaria Fica feliz Aí chora um pouquinho Aí fica feliz Chora um pouquinho Se não tiver o equilíbrio Não dá certo, né não? Bora, meu DJ Apaixonar os corações Alô, Maurílio Passou a fase de brincar De amor Por favor, não insiste Que a paciência já esgotou Ficar Só por ficar Não dá Não me procura Sai, me deixa em paz Hoje tá aqui, amanhã não tá mais E ainda quer que eu corra atrás Eu não quero amor que vai Eu quero amor que fica Que fica No resto da vida Eu não quero amor que vai Eu quero amor que fica Que fica No resto da vida Original Original Oh, 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 oh Eu sou baqueiro Faço a fase de brincar De amor Por favor, não insiste Que a paciência já esgotou Ficar Só por ficar Não dá Não me procura Sai, me deixa em paz Hoje tá aqui, amanhã não tá mais E ainda quer que eu corra E ainda quer que eu corra atrás Eu não quero amor que vai Eu quero amor que fica Eu quero amor que fica Que fica No resto da vida Eu não quero amor que vai Eu quero amor que fica Que fica No resto da vida Sejam todos bem-vindos ao show Do Zé Baqueiro Queria dizer que a sofrência Hoje eu prometo Que eu vou garantir pra vocês Tá bom? E a gente já começa Mais ou menos assim Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Aquele jeito pra gente se amar E faz tempo que eu estou te olhando E te desejando Pro seu marido não notar E eu sei Você tava carente Pois já me falou Mas na verdade E quando a gente Quem vem pra beber E beijar na boca E dançar muito hoje Canta Você tem meu atizado Lembra da gente Me chama que eu vou E no sol tá na sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Toca DJ Pra apaixonar o coração Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Daquele jeito pra gente se amar E porra vai Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando Mas você sabe Ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei Você tava carente Pois já me falou Mas na verdade Foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem Você tem meu atizado Mas se sente carente Vou lembrar Me chama que eu vou Olha aqui no sol tá na sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Vou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A minha noite Estou aí E entrando Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando Mas você sabe Ficar disfarçando Que o seu marido não notar E eu sei Você tava carente Pois já me falou Mas na verdade Foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem? Você tem meu atizado Oi! Oi! Se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Foi no sol tá na sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Você tem meu atizado Quando der vontade Dizer de salva Dizer de carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Foi no sol tá na sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Alô, 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 Alô faz amor Alô, Imperatriz! No Sabadão do Biseiro, orgulhosamente apresentam o maior sucesso do Brasil com vocês Zé Vaqueiro! Zé Vaqueiro Original Cadê minha galera de Imperatriz? O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Boa noite, Imperatriz! Deixa eu brincar! Me dá um tempo pra pensar Tenho que ter coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema Solta a voz e canta! Eu tenho Eu tô Chama Zé Vaqueiro Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar 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 Por favor, entenda o que eu tô passando Por favor, entenda o que eu tô passando Olha, eu só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema Tenho receio de me envolver Eu tenho medo Eu tenho medo Olha que eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo Eu tenho medo Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo De alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me enregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa querendo me usar Chama dela aqui Chama dela aqui O original Eu tenho medo de me enregar Boa noite, Imperatriz! Queria dizer pra vocês que o show do Zé Vaqueiro tá começando agora, tá bom, Imperatriz? Vocês querem amor ou putaria? Vocês querem amor ou putaria? Toca meu DJ Toca meu DJ Vou só tomar uma aguinha, tá? Tá só começando Aí, 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 DJ Aí, 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 DJ Cadê a mulherada de Imperatriz? São todo mundo, hein... Ah! Cadê a maçanada? Cadê a maçanada? Vai! Vai! E aí É! Aí! Nem coloca chifre também não vai pro céu Então não vem falar de mim Não vem falar de mim É melhor herança Não pode ser feliz Então não vem falar de mim Pardera É outh, é o nome dele Aí Izo Eu prefiro não sei Duque será fiel Quem coloca chifre também não vai pro céu Então não vem falar de mim Não vem falar de mim É melhor biranha Do que ser feliz Então não vem falar de mim Não vem falar de mim, é melhor ciranha do que se ele E só o uísque tá tendo, só uma c*** tá tendo Joguei meu cabelo pra trás dele deixar E só o uísque tá tendo, só uma c*** tá tendo Joguei meu cabelo pra trás dele deixar Bate, bate, bate com vontade ele bate, bate, bate assim ó Bate com vontade ele bate, 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 bate com vontade ele bate, bate, bate Bate, bate, bate com vontade ele bate, bate, bate assim ó Bate com vontade ele bate, bate, bate com vontade ele bate, bate, bate E as amigas me falo como é que... É o que? E as amigas me falo como é que ia mudar E as amigas me falo como é que ia... Que porra, que porra É que ele bate, bate... É o pai do DJ Eu paro por aqui ou vocês aguentam mais? Hoje tô te parando, não gostava de te ver Ela subiu, desceu, subiu, desceu Ela subiu, desceu Ela vai hipnotizar com a sua tia capata Ela vai hipnotizar com a sua tia capata Ela vai hipnotizar com a sua tia capata Ela vai hipnotizar, balança, balança Ela vai hipnotizar, eita Ela vai hipnotizar com a sua tia capata 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 Ela vai hipnotizar com a sua checa Ela vai hipnotizar com a sua checa Ela vai hipnotizar Eita menino, deu pra alegrar, não deu? Deu? Quem tá feliz hoje aqui, dá um gritão que eu quero ouvir Vemos para alegrar isso aqui, tá bom meu DJ? Bora? Aguenta, né? Vai DJ! Vão! Vai! Vai! Eu sempre sonhei com isso, com isso, com isso Quando eu faço de Hilux, nada tem a nossa Só porque eu tenho dinheiro e sou um pagueiro da roça Elas não gostam de cavalo, chá da minha Rai Luz A jovinha quando chega eu diga assim Elas não gostam de gasolina E elas não gostam de gasolina Quando eu ligo, meu paredão A jovinha fica louca na pegada do vaqueiro E elas piram na pegada do patrão Chegada da minha Rai Luz Só porque eu diga assim Elas não gostam de gasolina E elas não gostam de gasolina E elas não gostam de gasolina Eu gostam de gasolina Quando eu gosto de Rai Luz, sai da minha goxa Só porque tenho dinheiro e sou o vaqueiro da roça Ela já gosta de cavalo, só da minha Rai Luz Mas sabia quando chega eu digo assim Ela gosta de gás Quando eu ligo meu paredão Eu boto logo o Zé Vaqueiro, chamo logo pra pressão Ela é fina na pegada do patrão Se andar na terra é luxo, sabe o que? Eu digo o que? Ela gosta de gasolina E ela gosta, ela gosta E ela gosta de gasolina O Zé Vaqueiro, chamo logo pra pressão O Zé Vaqueiro, chamo logo pra pressão Cadê o gritão da galera do Imperatriz? O Zé Vaqueiro, chamo logo pra pressão Dá a bassinha dela, dá? Eu vou cantar uma música agora que se chama Cangote Não sei se vocês conhecem Vocês conhecem? Ela começa já dizendo assim É errado, mas é gostoso Tem aquele ditado que o proibido é mais gostoso E a gente fala mais ou menos assim É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara E o cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás E a raiva e o estresse Comigo ela esquece Solta a voz e canta E... E... Que sou eu que estou tirando o seu estresse E marquinha ele descobre A Marquinha A Marquinha, que eu deixei no teu Cangote Ela é a dor, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas o meu pai ficou doado O cara nem sonha Ela vem perder Atrás de prazer E a raiva e o estresse Comigo ela esquece Eita, porra! Olha que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina, chega e descobre E a magia que eu deixei do teu canote Depois é daquilo É amor, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara O cara nem sonha Ela vem me ver Atrás de prazer E a raiva e o estresse Comigo ela esquece Olha que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina, chega e descobre Imagina, chega e descobre E a marquinha que eu deixei do teu canote Imagina, chega e descobre E a marquinha que eu deixei do teu canote Imagina, chega e descobre E a marquinha que eu deixei do teu canote Música Para apaixonar no DJ, para apaixonar o seu coração Amor existia, eu já sabia, eu já queria, eu desejava, sonhava Tanto, tanto ia ter, um amor como você Dá pra todo dia ter a sua companhia, outra metade Saudade, juntar com a sua leidão, e trocar tudo por essa paixão Eu só não queria no dia de estar, madrugada fria só a te esperar De noite, de dia, essa vida, fazia sem te amar Se você soubesse, o dia acendeu, se você soubesse o que aconteceu Depois o destino cruzou, seu caminho ponteu Meu Deus, eu quei Amigo e amor E o meu coração se viu Quando te viu, se apaixonou Eu te amei Me enchei Me enchei Me enchei Não mereço essa saudade A falta que você me faz Eu só não queria, não queria me estar Madrugada fria, só a te esperar Que noite, que dia, essa vida fazia sem te amar Se você pudesse, eu iria ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho comeu Foi amor, pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Quando te viu, se apaixonou Eu te amei, me entreguei demais Eu não mereço essa saudade A falta que você me faz Foi amor, pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Quando te viu, se apaixonou Eu te amei, me entreguei demais Eu não mereço essa saudade A falta que você me faz Tá bom de apaixonar, né meu DJ? Atação, meu DJ Atação, meu DJ Atação, meu DJ Atação, meu DJ Me deixou na solidão Mas agora eu tô de boa Tá querendo o meu perdão É Deus quem perdoa Não dá mais Eu te amava assim A mínima pra mim Me dá pra mim Atação, meu DJ Me tornei Nunca mais nós dois Só cama e depois Sentimento zero A bicha caiu Eu posso ver Some do meu lado Eu não quero perder Nem mais um minuto Tudo meu tempo com você Cabou, cabou E você vacilou Eu tô falando O grego não vou Cabou, cabou Oh, meu Deus Você vacilou Vai colher Tudo que plantou Vai colher Vai colher Tudo que plantou Vai colher Tudo que plantou E sombrio Do meu lado Eu não quero perder Nem mais um Segundo do meu tempo Com você Cabou, cabou No meu danço Você vacilou Eu tô falando O grego não vou Cabou, cabou Cabou, cabou No meu danço Você vacilou E vai colher Tudo que plantou Cabou, cabou Cabou, cabou No meu danço Você vacilou Você vacilou Eu tô falando O grego não vou Cabou, cabou Cabou, cabou No meu danço Você vacilou Vai colher Tudo que plantou Pra tocar seu coração Pra tocar seu coração Eita menino Eita menino Eu juro Letícia Eu só queria saber Pra onde é que você vai Com esse modo Paixista Volta pra minha vida Bebê Jamais é rapê Olha porque você foi me iludir Tu me deixou aqui sozinho Eu tô Eu tô Eu tô aqui a serrana Aqui no bar Foi pago Sete horas Já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar A moto vermelha A tatuagem Eu conheci de longe Chama o nome dela Letícia 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 Eu só saio do bar Com você Eu tô com a polícia Letícia Letícia Pra onde você vai Pra que ele Mota A taxista Letícia Letícia Só saio do bar Com você Eu tô com a polícia Olha porque você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei eu a saudade Pra gente tomar Toque essa anana aqui no bar Foi pago Sete horas Já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar A moto vermelha A tatuagem Eu conheci de longe Pra onde? Letícia Letícia Eu só saio do bar Com você Eu tô com a polícia Letícia Letícia Pra onde você vai Oi, Letícia Letícia Eu só saio do bar Com você Eu tô com a polícia É quem? É o Zé Vaquer Oh, 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 oh E minha traduções O nome dele é Ador Leuvos É namora Quando acordo, lembro do seu Do seu corpo E aquele cabelo bagunçado E aquele cabelo bagunçado Que não vai Que não vai mais voltar Não tem por que lembrar Isso só alimenta uma saudade Que não vai passar Acho que é o melhor seguir Não tem mais nada aqui Eu vou continuar Não vou mais insistir Por quê? Porque não tem mais Pra tudo ser o amor E hoje eu choro Com essa saudade Que já não me deixa em paz Não vai ter outro igual É tão especial Porque tudo que hoje eu queria Era ter outra chance a mais Para voltar a achar Olha que quando acordo Lembro do seu rosto Do seu corpo Pertinho do meu E aquele cabelo bagunçado Nós dois deitados Em nosso quarto Lembranças que não saem Da minha memória Que só agora Eu caí na real Que não vai Que não vai mais voltar Não tem por que lembrar Isso só alimenta uma saudade Que não vai passar Acho melhor seguir Não tem mais nada aqui Eu vou ter perdoado Já não vou mais insistir Porque não dei valor Pra todo o seu amor E hoje eu choro Com essa saudade Que já não me deixa em paz Não vai ter outro igual Não vai ter outro igual Porque tudo que hoje eu queria Era ter outra chance a mais Para voltar a achar Alô, Guilherme, Alô, Guilherme Fica Tira a Deus das mãos Não me entrega a solidão Meu mel, porque eu preciso de você Lembra da nossa canção Dos nossos sonhos em mim O que fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de mim Solta a voz e canta comigo, Imperatriz, vai! Me E eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser só Não vá, não saia de mim Que eu enlouqueço de mim E chega mais pra eu olhar No seu olhar E perdi mais uma vez Meu mel, não diga adeus E eu tenho tanto medo Que ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser só A CIDADE NO BRASIL E todo mundo tá desconfiando E só porque eu tô te encarando E só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte É pra não dar azar Se é escondido quem tá dando sorte E deixa E deixa E fica E fica comigo Fica comigo E deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber A moça tem que ser A moça tem que ser vivida Então abraçona, menino Oh, oh, oh Alô, nossa, reino, baia Yeah, yeah Uh! 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 Eu nego até a morte É pra não dar azar Se é escondido quem tá dando sorte E deixa E deixa E deixa E deixa E fica Olha aqui E fica comigo Fica comigo Deixa confidencial E fica comigo E fica comigo E deixa E deixa E deixa Confidencial E fica E fica Comigo E fica Comigo E deixa Confidencial E deixa E fica Comigo E fica Comigo Comigo Ninguém precisa saber Amor Só tem que ser vivido Manda, família de Arnaldo Tem alguma Letícia aqui hoje? Tem alguma Letícia aí? Nenhuma carta pra lembrar Nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora que eu preciso só saber Vira a dose, vira o hino e canta comigo Meu grande amor Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Quem gostou dá um grito Vai meu DJ Eita porra Essa vai especialmente pra mulherada solteira, tá bom? Eita porra Eu tô de longe olhando o que ela faz a raba Eu tô de longe olhando Porque eu tô de longe olhando o que ela faz a raba Eu tô de longe olhando sempre Senta concentrado Senta concentrado Fica concentrado Senta concentrado Fica concentrado Ela vai jogar o poder Ela vai jogar o poder Senta concentrado Fica concentrado Se quer senta concentrado Fica concentrado Ela vai jogar o poder Ela vai jogar o poder Eu tô no bailão com o copo na mão E ela tá de longe chamando a atenção Tô no bailão com o copo na mão E ela tá de longe chamando a atenção Tô com o bairrão, com o copo na mão Minha lata de longe chamando a menção Tô com o bairrão, e ela tá fazendo o quê? Sentando, sentando, sentando Tá concentrado, tá concentrado Tá concentrado, tá concentrado Ela é o jogo do poder, ela é o jogo do poder Se tá concentrado, fica concentrado Se quer se tá concentrado, fica concentrado Ela é o jogo do poder, ela é o jogo do poder Tanto que eu tô de longe olhando o que ela faz arraba Tanto que eu tô de longe olhando o que ela faz arraba Tanto que eu tô de longe olhando o que ela faz arraba Tanto que eu tô de longe olhando o que ela faz arraba Tanto que eu tô de longe olhando o que ela faz arraba Tanto que eu tô de longe olhando o que ela faz arraba Tanto que eu tô de longe olhando o que ela faz arraba Ela vai jogar o poder Você tá concentrado, fica concentrado Você tá concentrado, fica concentrado Ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder Eu tô no bailão, com o copo na mão Ela tá de longe, chama a atenção Eu tô no bailão, com o copo na mão Ela tá de longe, chama a atenção Eu tô no bailão, com o copo na mão Ela tá de longe, chama a atenção Eu tô no bailão, com o copo na mão Chama, chama Você tá concentrado, você tá de longe Você tá concentrado Ela vai jogar o poder Ela vai jogar o poder Se eu tá concentrado Se eu tá concentrado Ela vai jogar o poder Ela vai jogar o poder Ela vai jogar o poder É o aniversário dela O meu presente é o melhor que tem Coloquei o lança Pra bafarrar com ela Em cima da mel Ajoita no lua e eu dago nela Coloquei o lança Pra bafarrar com ela Em cima da mel Ajoita no lua e eu dago nela Colocando o doce Tu faz o movimento Que eu boto embaixo, boto em cima Vai, vai, vai Olha aqui dentro Tô loucando o doce Arnaldo C2 Tô gravando tudo, meu Arnaldo Hoje é a beleza Arandela já, 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 já Escolhendo o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem A tutu tá na onda Tu me chama aqui, meu bem Coloquei o lança Pra bafarrar com ela Em cima da mel Olha, coloquei o lança Pra bafarrar com ela Em cima da mel Ajoita no lua e eu dago nela Oi, tô louca, meu doce Tu faz o movimento Que eu boto embaixo É bom, é bom Ah, ai É bom, é bom É bom Vale, arrabe Du, 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 du Oi, peppar Me chama lá Minha Produções Eu rezo por você que não pode postar Uma foto com amante, senão vai babar E se alguém descobrir aquele casular Que só dia de semana empurrar Olha, você vive querendo o que não pode ter Deus não destrói uma família pra agradar você E de uma vez por todas tenta entender Zero, um sempre foi ela, zero, dois, você Então para de falar que ele é seu Oi, talarica, tava sentando no baixo da tua vida E tu vai dar de falar que ele é seu Mamãe, amarelo do topo, não é presente de Deus Oi, talarica, tava sentando no baixo E tu vai tomar o bar Eu rezo por você que não pode postar Uma foto com amante, senão vai babar E se alguém descobrir aquele casular Que só dia de semana vem te visitar Olha, você vive querendo o que não pode ter Deus não destrói uma família pra agradar você E de uma vez por todas tenta entender Zero, um sempre foi ela, zero, dois, você Alô, xinocê Deus Então para de falar que ele é seu Oi, talarica, tava sentando no baixo da tua vida Alô, xinocê Deus E tanto vai tomar o bar 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 Obrigado.